Clama uma voz ao longe, dentre os carros e a balbúrdia, a mão estendida em súplica no mesmo instante em que estende a fronte. Olhos cheios de lágrimas, estou com fome, tenho pão, dormi ao relento, senti frio e solidão, mas vejo você, oh que dádiva. Não acontecido ao acaso, exercita-se a caridade nesse encontro repetindo. A mão que ajuda e acolhe também busca o ombro e chora na ajuda ao desconhecido.